Olá, amores! Hoje eu vou trazer uma resenha de um perfume que eu achei que eu não ia gostar tanto e nem usar tanto, mas agora eu uso tanto que eu vou ter que comprar outro logo. O perfume é o Big Pony 4 da Ralph Lauren. Eu comprei esse de 30ml, mas já tá na metade. Este perfume é classificado como oriental feminino e foi lançado em 2012. Em versões de 30, 50 e 100ml. Eu de toalete. Suas notas são apenas cereja e âmbar. Pelas notas dele, já dá pra perceber que ele tem algo de diferente. Ele não possui nota de topo, coração e fundo. E ainda possui somente duas notas. Diferente, né? Levando em consideração apenas essas duas notas, já dá pra perceber que ele é um perfume bem simples e que ele se mantém igual desde a sua aplicação até a sua secagem. O que pode ser bom dependendo da sua necessidade. O Big Pony 4 faz parte da coleção da Ralph Lauren chamada The Big Pony Collection. Essa coleção possui quatro perfumes femininos e quatro perfumes masculinos. Cada perfume é numerado. Nesse caso, o meu é o quatro. E todos eles possuem fragrâncias bem simples. E agora, falando sobre a fragrância, quando eu aplico ele, eu sinto uma cereja bem docinha. Ele se mantém assim até o final. E a nota de cereja é bem mais evidente do que a de âmbar. Projeção desse perfume é de mediana a forte. Dura em torno de três horas. E ele fixa muito bem em torno de doze horas. Ele é um perfume para garotas e mulheres decididas, energéticas e divertidas. Ele é ideal para o dia a dia em climas amenos. Nada que impeça você de usar nos dias quentes ou frios. Mas que não seja nada muito extremo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, curta aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo. Todos os meus links estão aqui embaixo também. Beijos e até a próxima.